É o nosso café, uma dose de ânimo para o seu dia, mas eu quero ousar e dizer que também é para o seu final de semana. Nós estamos falando sobre vença as frustrações da vida e a base é exatamente Lucas 24, quando ele relata sobre os discípulos, dois discípulos de Emmaus. Qual é a estratégia de Deus contra a decepção e a frustração? Dissemos ontem, primeiro ele chega junto dos seus discípulos, ele não abandona os seus discípulos, mas dissemos também que Jesus confirma o caminho da cruz como o único meio de encontrar, buscar, resgatar. O homem perdido. Mas hoje, para terminar, eu quero dar uma terceira resposta. Ele abre as escrituras sagradas, a Bíblia. Tudo começa aqui. É muito interessante no versículo 27, começando por Moisés, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Percebe? Nós vivemos em um mundo onde as palavras se banalizaram. Somos envolvidos pelas palavras. Muita gente vivendo frustração porque acreditaram em palavras que não deviam acreditar. As palavras têm um valor excepcional e você sabe que elas têm o poder de nos informar. Precisamos das palavras ou de palavras a fim de sabermos o que fazer e até como fazer. Na estrada de Emmaus, Jesus tornou-se presente através da sua palavra. Eu quero que você perceba que foi esta presença que transformou a frustração em alegria, a decepção em júbilo e até em êxtase. Sem a palavra de Deus que faz arder e queimar nossos corações, não podemos fazer mais do que apenas descer para Emmaus, caminhar de volta para casa, decepcionado, frustrado, resignado. É aquela caminhada que não tem sentido nenhum de vida, não faz sentido. Mas Jesus é um verbo de Deus, quero que você saiba disso. A palavra falada, explicada e vou dizer mais, vivenciada para todos os que estão nas estradas da vida. Essa jornada, essa caminhada. É essa palavra que arde e provoca comissões em nossos corações. Mais do que isso, ela é essencialmente a notícia mais alviçareira. A notícia mais nova, mais poderosa e mais transformadora. E quero dizer mais, é ela que nos faz enxergar o milagre. E o milagre é Jesus. É esta palavra que nos faz retornar à convivência cristã, à comunidade e anunciar com uma alegria indizível, indizível, uma convicção profunda. Jesus está nisso. Quero terminar citando uma frase que gosto muito, que não é minha, mas gosto. Jesus é o encontro de Deus que busca o homem, mas é o encontro também do homem que busca a Deus. Quero convidar você para ser um discípulo. Ele é capaz de vencer as frustrações, ajudar você a ter vitórias. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Tenha um final de semana extremamente abençoado em Cristo Jesus. Amém. Eu abençoe você. Amém. Amém. Tchau, tchau.